Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, sobre o seu lar, para te destruir, para te auxiliar, para te fazer sentir o amor do Altíssimo. Como é bom estar mais uma vez aqui, juntamente com todos que estão nos assistindo, mas juntos, portuando um só Senhor, um só Deus. Queridos, Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você nesta noite de quarta-feira. Eu tenho certeza que se você permanecer, se você prestar atenção, Deus vai falar contigo e te fortalecer. Não tão somente a ti, mas para que você possa também fortalecer as outras pessoas. Olha, a palavra diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. Ela diz assim, Também, também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, congemidos, inexprimíveis. Nossas fraquezas, às vezes, nós sentimos tão limitados, tão fracos, que até a força para orar, falta. Mas a palavra declara que, nesses momentos, nos momentos em que nós nem sabemos expressar para Deus, talvez há momentos na nossa vida que você quer falar algo para Deus, mas você não consegue se expressar. Mas o Espírito, ele, nesse momento, intercede por nós, congemidos, inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo que está disponível para mim e para vocês, sobre as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus nesse instante. Eu quero te convidar para concordar comigo nesta oração. E agradecemos ao Senhor por tudo. E estaremos adorando ao Senhor com hinos e depois uma palavra poderosa para a sua vida. Senhor Espírito Santo, Mesmo compreendendo que, às vezes, as nossas palavras não são o suficiente para expressarmos tudo aquilo que estamos sentindo. Mesmo sabendo da nossa limitação, nós estamos aqui para contar com o seu auxílio, com o auxílio do Espírito de Deus. Porque é Ele que intercede por nós. Mas nós queremos te agradecer. Isso nós sabemos fazer, ó Pai. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por nos dar a vida. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pelas mãos poderosas que o Senhor traz sobre nós, sobre a Tua igreja em todo o mundo. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pelo ar que respiramos, pelo alimento que está em casa, Senhor. Obrigado pela Sua Palavra, que é poderosa para nos fazer caminhar, para nos fazer fortalecer. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por ter enviado o Senhor Jesus Cristo. porque através da morte dEle foi que nós lançamos remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Espírito de Deus, pelas vitórias que há de vir. Estamos em tempos de batalhas, em tempos de combates e em tempos de tremendas guerras espirituais travadas sobre esse país e sobre todo o planeta. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza e já te agradeço desde já. O final, o Senhor é quem vai escrever para a Tua igreja. O Senhor é quem vai escrever para cada um de nós. Porque nós somos rebanho do Teu pastoreio. E nós cremos que as Tua mãos estão sobre nós. Obrigado, Santo e Eterno Deus. Cubra-nos com Teus sangres. E abençoa, através desta palavra que estamos ministrando, mesmo estando juntos no núcleo espiritual. Mas, por esse tempo dividido, eu sinto saudades, em pouco tempo, já do calor humano nos cultos, do abraço, do cumprimento de cada irmão. Mas eu sei que em breve estaremos juntos novamente. Por isso, nós declaramos e cantamos. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia! Deus, meu Deus, meu Deus, está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, me pergunto. Deus, meu Deus, meu Deus, está tão longe, tu estás. Dentro de mim, minha alma se abarri. Mas Tua mão, contudo, me escondeu em Tua presença. Oh, Deus, que quando eu chorar, eu vou me lembrar. E até aqui, tuas mãos me sustentou, eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, está tão longe. Deus, meu Deus, está tão longe. Deus, meu Deus, que você está aqui. Deus, meu Deus, que adoramos. Que adorávamos Deus, Deus e Senhor Entregamos o nosso viver Deus, Deus e Senhor Entregamos o nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te doar Meu prazer é estar Nos lábios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde clui o amor É isso meu querido Você veio a essa terra Você fez, faz muitas coisas Mas o mais importante É adorar ao Senhor Jesus Nós vamos ministrar a palavra A partir desse instante E eu quero que você preste atenção E se possível você convide alguém Para ouvir esta mensagem Nós estamos em um tempo Em que uma guerra espiritual se trava Sobre não somente o Brasil Mas sobre toda a terra E o interessante é que As pessoas Podem acessar informações Aquilo que é verdadeiro Aquilo que não é Podem palpitar Se você entrar em uma rede social E você vai analisar os temas polêmicos Pessoas falam uma coisa Outro fala outra Um briga com outro Um debate com outro E vir aquele monte de gente Parecendo aqueles Periquito Em roça de milho E tem pessoas Que não tem estrutura Para tudo isso Tem pessoas Que estão ficando doentes Em casa Depressivos Com medo Um fala uma coisa Outro fala outra E grande parte Sem nenhum conhecimento Do que está falando Fala do que nem sabe Até mesmo Aqueles que Têm Autonomia Para falar Não sabem o que falar Nem mesmo os cientistas Os médicos Não sabem falar Eles estão à procura De uma resposta E não tem Mas se você pegar Qualquer pessoa Quer dar do seu palpite Mas eu não quero Abortar aqui Um tema Ou um assunto Que eu não conheço Como está fazendo A maioria das pessoas Palpitando Sem saber O que é o certo Ou o que é errado Uns querem Que ficamos Encrausulados Dentro de casa Outros já Têm a opinião Que devemos sair Para produzir vidas Eu não vou Palpitar Um tema Tão polêmico Sei de uma coisa Há muito Terror Sendo posto Pela mídia Certo Mas a nossa Vida A minha vida A sua vida A vida Daquele Que crê No Senhor Jesus Não está Pautado Na última Palavra do homem Está pautado Na palavra De Deus Então O que nós vamos Tratar Nesta noite Em duas instâncias A primeira Eu quero deixar Bem claro E te fazer Entender O poder Que há No nosso Deus Para que possamos Tranquilizar A nossa alma A nossa mente O nosso corpo A fé Ela é a certeza Então se nós temos fé Ela te faz Encorajar Para toda E qualquer circunstância Mas antes De falar Desta fé Eu quero enfatizar De forma Clara Simples Transparente O poder De Deus Embasado Na No livro Na carta de Paulo Aos romanos No capítulo 11 No versículo 33 Diz assim A palavra Estou precisando De ó Já Ó profundidade Da riqueza Tanto Da sabedoria Como Do conhecimento De Deus Riqueza Sabedoria E conhecimento Riqueza Sabedoria E conhecimento Coisa que Toda Toda Pessoa Almeja São Os poderes Que foi entregue A Salomão Portanto Portanto Eu não estou Falando Na dimensão Humana Aqui Mas na dimensão Celestial Que excede Todo o entendimento Diz Que nós usamos 10% Da nossa Capacidade De raciocínio Assim diz Diz que Poucos Como Albert Einstein Ultrapassou Esse número Percentual Então Nós vemos A limitação Humana Em um Conflito Agora Que revela Toda a Fraqueza Que cai por terra Todo o Encantamento O homem É claro Eu não sou Ignorante O homem consegue Tecnologias Extraordinárias O homem foi A lua O homem consegue Fazer um aparelho Que está na nossa Mão Que eu consigo Transmitir ao vivo Agora Você está no culto Na sua casa O homem faz O avião O homem faz Tanta Tanta coisa Que nos impressiona A tecnologia Avança A tecnologia Tem Tem sido A referência Mundial Para o momento Sim Claro que eu sei O homem cura o câncer O homem cura isso O homem pesquisa Aquilo outro Aquilo outro Aquilo outro Mas existe Um limite O homem vai Até Onde Há um limite Assim como Deus Põe limites Em muita coisa Ele deu limite Para o mar Ei Mar Seu limite É aqui E o mar Está lá Há muito tempo Então Por que Que nós Somos limitados Na nossa capacidade Racional Porque Tem um limite Colocar Por Deus E agora Toda a sabedoria Humana Sendo confrontada Por Deus O mundo inteiro Espera a resposta Cadê a resposta? E o homem Não tem O homem Tão sábio Tão tecnológico Se embaraça Em meio a tudo O mundo inteiro E não tem a resposta Porque há um limite Mas para Deus Não tem limite Porque ele excede Todo o entendimento Por isso Paulo vai dizer Ó profundidade Aqui é sem limites Paulo vai dizer Quão Insondáveis Os seus juízos Meu querido Você sabe O significado Da palavra Insondável Aqui? Você Você pode Compreender Porque quando Falamos de juízo Nós queremos Compreender juízo Ah, essa pessoa Fez isso Então Ele vai pagar E aquilo E aquilo outro Nós temos um juízo Mas o juízo De Deus É diferente O juízo De Deus Penetra no íntimo É como a espada De dois gumes Que penetra Ao ponto de dividir Alma e espírito Junta e medula E é apta Para discernir Os planos E propósitos Do coração Para dar a cada um Segundo o seu proceder Pois qualquer um De nós Vamos falhar Diante de um julgamento De uma justiça Porque nós não sabemos Os intentos do coração O ser humano Joga Porque ninguém Conhece o seu íntimo O ser humano Engana Trapasseia Olhando no rosto Ele mente Ele diz aquilo Que não vai cumprir Ele faz alianças E quebra aliança No seu íntimo Há coisas que você Nunca revelou Para ninguém Só você E Deus Sabe Aí entra isso Porque O juízo De Deus Ele é Insondável A palavra Insondável Significa Inexplicável Incompreendível Quando ele Estabelece Um juízo Sobre algo Ele é perfeito Mas ele sabe Coisas Que nós escondemos No último tempo Entende isso Então esse é o poder Juízo De Deus Ele É perfeito E a palavra E a palavra Declara Que Os seus Juízos São Insondáveis E quão Inesplutáveis Os seus caminhos Por que Que Deus Traça Por esse lado Por que Que ele Vai por isso Por que Que ele Permite a isso Como Que Como pode Tal coisa Acontecer Meu querido Inesplutáveis Impossíveis De ser Compreendível Por mais Que nós Queremos Compreender Nós não Conseguimos Compreender Por isso Entra o Crer A fé Nós vamos Esperar De onde Uma resposta Do próprio Homem Que ninguém Sabe O que Onde está A verdade Eu te pergunto Onde está A verdade Esse vírus Realmente Veio Se tratando Do tema Tão polêmico Atual Ele Veio Porque o Homem Comeu O tal Do moncego Ou porque Ele foi Fabricado Ou porque Ele foi É Potencializado Dentro de um Laboratório Quem tem A resposta Você sabe Um fala O outro fala Mas você sabe A China Está lá Uns Não tem Culpa Nenhuma E nós O mundo Aqui Pois eu quero Te dizer uma Coisa Se a sua Esperança Está no Homem Você pode Ter certeza De uma Coisa O fracasso É certeza Se a sua Esperança Consiste Naquele Que foi Limitado A sua Sabedoria Em 10% O que você Espera disso A única Coisa Que você Pode esperar Do homem São os Conflitos E a guerra Que cada Vez Se trava Mais Você tem Dúvida Dos Acontecimentos Apocalipse Que estão Por vir Porque esse Agora Não é Apocalipse Ainda Embora A rede Globo Tem trazido Isso Para as Casas Gerando Pânico Mas não É Um Apocalipse Se instalado A cidade Que eu Moro Tem quase 20 mil Habitantes E nenhuma Pessoa Ainda foi Comprovada Que está Com vírus Mas se eu Entrar No jornal Nacional Eu vou Achar Que eu Vou Sair Na Porta E vou Morrer Eu não Gosto De fazer O que Eu Vou Falar Aqui Mas Eu Vou Dizer O William Bonner Ele É um Homem Possesso De Uma Legião De Demônios Não É de Um Demônio Uma Legião Uma Legião De Demônios São 6 mil Demônios Através Dele Ele Tinha Tormentado E deixado Muita Gente Sem Dormir Mas Eu Não Vejo Ele Falar De Paz Eu Não Vejo Ele Trazer Uma Palavra Que Traz Tranquilidade Para as Pessoas Um Jogo Se Isso Der Para Eles Audiência E Poder Eles Fazem Mas É um Jogo Não Fazem Porque Ama Mas Aqui Está Aquele Que Tem Juízo E Pode Trazer A Resposta Porque Esse Tem Poder O Nosso Deus No Versículo 34 Vai dizer Quem Pois Conheceu A Mente Do Senhor Quem É O Homem Para Entender E Conhecer A Mente Do Senhor Ou Quem Foi O Seu Conselheiro Não Existe Conselheiro Para Deus Não Existe Quem Possa O Destruir O Que Está Acontecendo Pode Estar Oculto Para Muita Gente Você Pode Não Estar Entendendo Nada Mas Existe Um Ser Que Há De Julgar Todo Homem E Tudo Que Está Acontecendo Se Tem Alguém Que Vá Pagar Ele Não Ficará Impul Porque O Juízo De Deus Ele É Simplesmente Insunável Perfeito E Ele Virá Eu Tenho Eu Tenho Algo Para Te Dizer Se Você Crê Em Deus Não Tema Não Tema Não Tema O Homem A Doença O Vírus Não Tema Obedecer Sim Nós Devemos Nos Preclaver Que Eu Não Sou Ignorante Não Sou Doido Mas A Minha Vida Querido Não Está Guardada Na Mão De Vírus Nenhum De Homem Nenhum O Meu Tempo Será No Tempo De Deus Eu Disse Isso No Culto Estou Repetindo Aqui Gravado Porque Vai Ficar Gravado Que A Coragem Que Está Em Mim Possa Estar Na Sua Vida Por Que Esta Coragem Porque Eu Creio Em Deus Eu Não Tenho As Circunstâncias E Nem Sequer A Morte Que Assombra A Maioria Das Pessoas Eu Disse No Culto Passado Porque As Pessoas Temem Muito A Morte Porque Tem Dúvida Depois Dela Aí É Uma Questão Série Você Está Temendo Deus O que Que O Deus Pode Fazer Vai Matar Mas Quem É O Senhor Da Vida E Depois Da Morte E Aqui Estamos Falando Em 50 60 70 Anos Que Vai Viver E E A E E A E Que São Milhares E Milhares De Anos Você Tem Preparado Para Ela Você Tem Se Preparado Para Este Dia Você Tem Se Preparado Para Se Encontrar Com Se Senhor Você Está Se Preparando Para Se Encontrar Com Vírus Ou Com Medo De Se Encontrar Com Vírus Você Tem Que Se Preparar Para Encontrar Com Senhor Porque 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 Que Pode Te Colocar Na Vida Mesmo Estando morto Esse Senhor É Que Disse Algo Que Eu Quero Compartilhar Contigo Para Que Você Não Venha Temer Nenhum Tipo De Circunstância Sim Mas Por que Eu Não Devo Temer É Porque A Única Coisa Que Compensa Nós Temermos É Perder O Afeto O Carinho O Amor E Aliança Com Altos Isso Sim Deve Nos Tirar O Sono A Noite Isso Sim O Amor Dele Sobre As Nossas Vidas As Misericórdias Do Senhor Você Sabe Por que Nós Não Somos Consumidos Você Quer Saber Por que Tudo Não Foi Destruído Você Quer Saber Por que Nós Estamos Vivos Ainda Porque As Misericórdias Do Senhor São A Causa De Não Sermos Consumidos Está Escrito E Eu Creio No Que Está Escrito Agora Separarmos Do Amor De Aí É Problema Meu Querido Aí É Complicado E por Isso A palavra Vai Dizer O que Vai Te Separar Do Amor Dele Nada Poderá Nos Separar Do Seu Amor Olha Só A Palavra Que Eu Tenho Para Você Nesta Noite Para Você Não Temer Coisa Alguma Mal Nenhum Para Você Deitar Nesta Noite Tomar Posse Dessa Palavra Rapaz Eu Vou Dormir Porque A Minha Vida Está Guardada No Senhor Ouça Isso Romanos Chapítulo 8 Versículo 35 Aqui Está A Inerrante A Poderosa Palavra De Deus Quem Nos Separará Do Amor De Cristo Será A Tribulação A Angústia Você Está Atribulado Eu Estou Atribulado Eu Estou Com Medo Que Tribulação É Essa A Tribulação Vai Se Separar Do Amor De Deus É A Tribulação A Angústia Eu Estou Estou Tão Angustiado Podemos Ficar Atribulado Podemos Ficar Angustiado Mas Nos Separar Do Amor De De Forma Alguma Podemos Passar Passar Mas Devemos Passar Ou A Perseguição Agora Que Acabar Isso Passar Como Eu Vou Pagar Minhas Contas Vai Ser Uma Perseguição Na Porta De Casa Ou Vem Receber Vai Falar O mesmo Ou Tem Que Receber Do Também Então Se Bonito Você Tem Para Pagar Alguém Tem Que Te Pagar Não Fica Desesperado Não Ou A Espada A Espada Está Com medo Como Está Escrito Olha Por amor A Ti Somos Entregue A Morte Todo Dia Deixa Eu Te Fazer Uma Pergunta Você Sabe Que dia Você Vai Morrer Você Sabe Quantas Vezes Deus Te Livrou Da Morte Lá Trás Você Sabe Quantas Vezes Você Saiu Por Aí Não É o caso De Todos Que Estão Me Assistindo Mas Bêbado De Carro Correndo E Era O dia Meu irmão Era O Mato Ele Deus Te Livrou Da Morte Quantas Vezes Você Foi Livrado Da Morte Quando Você Foi De O Escado Foi Para O Hospital E Pessoas Aqui Que Estão Me Ouvindo Quantas Vezes Você Pôs Veneno Na Sua Mão Para Suicidar Quantas Vezes Você Quis Tirar Sua Própria Vida E Agora Está Morrendo De Medo De Um Viz Que Você Nem Meu Irmão A Nossa Vida Não Está Guardada Na Mão De Outro A Não Ser De Deus Nós Não Sabemos Nós Não Sabemos Por Amor De Ti Somos Entregue A Morte Todo Dia Todo Dia Você Levanta De Manhã E Você Corre O Risco De Não Anoitecer Você Corre O Risco De 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 Não Levantar Mas E Daí Agora Eu Vou Ficar Ai eu não sei Eu não sei Então Agora Eu não como Eu não durmo E você se desfalece Se enfraquece A sua humanidade baixa E talvez Nem o coronavírus Não te mata Mas vai deixar a gente doido Por falta De fé Levanta a sua cabeça Rapaz Levanta a sua cabeça Sua família Está contigo O quanto de coisa Tem para você viver Não é chegada a sua hora Não Ei Fomos considerados Como Ovelhas Para o matador Nós estamos falando De Paulo Homem que foi Açoitado Chicoteado Navio afundou Foi picado Por cobra Ia morrer Tirou a cobra Jogou no fogo Foi dormir Ei Sua vida está guardada No Senhor Agora uma coisa Você tem que temer Se você deixar Essas aflições Entrar E você Separar Do amor Dele Aí você deve temer Ou Isso Você deve temer Aí você deve temer Mas Em todas as coisas Porém Somos Mais Que Vencedores Por meio Daquele que nos Amou Oh glória a Deus Somos Mais Que Vencedores Por meio Daquele que nos Amou Quantas Vezes tem Dizer isto Somos Mais Que Vencedores Por amor Daquele Que se entregou Por nós O seu Senhor Mas Em Todas as Coisas Nós não Podemos Deixar Que seremos Levados Por Eu disse Ou me disse Ah O Caiado Mandou ficar Todo mundo Dentro de casa O Bolsonaro Mandou todo mundo Sair Meu irmão Deixa eu te falar Um negócio Para você Muito sério Ouça o que eu Estou te dizendo Não vou entrar Em polêmica Mas vou te dizer Alguma coisa Se nós Encafunarmos Dentro de casa Nós somos 220 bilhões De brasileiros Todo dia Um de nós Come um quilo Eu conheço Uns camaradas Por aí Comem um quilo Comem um e meio Eu conheço Uns camaradas Que comam um quilo E meio De açaí Eu conheço O sujeito Que tiver Dois litros E meio De garapa Meu irmão Isso significa Que nós Consumimos Mais de 220 bilhões De quilos De alimento Por dia Você sabe Que dois Mais dois Dá quatro O alimento Vai acabar Nós queremos Ficar dentro De casa Escondido Mas queremos Que tenha alguém No hospital Para nos atender Se estivermos Passando mal Nós queremos Ficar dentro De casa Mas queremos Que tenha alguém No supermercado Sousa Para nos atender Para comprar alimento Nós queremos Ficar dentro De casa Mas queremos Que tenha alguém Colhendo grãos Para nós comer amanhã Nós queremos Ficar dentro De casa Mas querendo beber O leite Alguém tem que ir lá Tirar o leite Queremos ficar dentro De casa Mas alguém tem que ir lá Matar a vaquinha Tirar o couro Tirar a carninha Para você comer Para você comer A carninha Ei E aí Até que dia Que vai ter esse alimento Isso é Dois Mais dois Dá quatro Uma hora Tudo vai acabar E nós vamos morrer Dentro de casa Ei Todas Em todas as coisas Porém somos mais Que vencedores Por meio daquele Que nos amou Não me interessa O que o homem diz Me interessa O que a palavra diz Eu tenho certeza Que a vitória Já foi declarada Nos céus A igreja não vai parar Não é agora Agora Se ela for parar Ela vai ser arrebatada Vai ouvindo O que eu estou falando Que de repente Eu não estou aqui Uma hora Amém Mas Em todas as coisas Somos mais Que vencedores Vem cá guerreiro Vamos Ministrar Um louvor Para nós podemos Tomar essa palavra De posse Toma posse Meu filho Não é o senhor Diz de morrer não Está certo? Vamos enfrentar Porque cremos Naquele que vive E reina Agora Separado A dor dele Ou Aí é fria Amém Tchau 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 Tchau